Vamos assim ó, começando gravação de DVD aqui do Jatobá Clube, Iacho da Mata. Vamos de som, vamos de sucesso assim ó. Manel, tem uma turma aí? Vamos lá no clima? Vamos lá no chão pra galera do braço da cadeira rapaz, olha o seu círculo. Vamos lá no clima? Vamos lá no clima da cerâmica polvo rapaz. Olha o seu círculo aí ó. Oi, gente. Já que a gente vai chambar daí ó. Alô Daniel rapaz, alô André, como é que é? E me botar a porta, me tá em louça de bala e eu aqui que nem cruz droga. É foda, é foda, essa mina é frasana. Lucca, muito louca, louca para seitar na piranha. E me botar a porta, me botar a porta, me tá em louça de bala e eu aqui que nem cruz droga. É pra pensar em pé mundo todo mundo. Música 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 Música